A série foi lançada em DVD-Burre, permitindo que novos públicos a descubram mesmo após o término da exibição original. Muitos episódios apresentam um equilíbrio entre a exploração do mundo perdido e os conflitos e relacionamentos entre os personagens principais. A série enfrentou desafios orçamentários, especialmente em relação aos efeitos visuais, mas conseguiu criar um ambiente visualmente impressionante além de sua popularidade internacional. A série também desenvolveu uma forte base de fãs na Alemanha, onde foi produzida a série, trouxe um novo nível de sofisticação para as séries de aventura da época, com uma narrativa mais complexa e personagens bem desenvolvidos. O Mundo Perdido foi um exemplo pioneiro de como adaptar clássicos literários para a televisão com uma abordagem moderna e empolgante mesmo após o término da série. O Mundo Perdido continua a ter uma legião de fãs e é lembrada, como uma das séries de ficção científica mais marcantes da sua época. Espero que essas curiosidades sejam interessantes para você. Se tiver mais perguntas, sinta-se à vontade para perguntar.